Eu fiquei 28 dias internada, 14 dias entubada na UTI. E nisso eu fui muito bombardeada por eu ser cristã, por eu estar lutando para que as igrejas ficassem abertas. Então as pessoas vieram contra mim, contra a minha fé. Por que ela não morre logo? Por que ela está viva ainda? Por que ela está ainda passando por isso? Você ouviu isso? Eu tive isso no Twitter, eu tenho print disso até hoje. Que isso? Pessoas torcendo para que eu morresse, porque era contrário à minha fé. Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não sei quem são, mas que estavam torcendo para que eu morresse, porque a gente está incomodando uma parte que não está de acordo com a nossa fé. E aí veio essa notícia, a minha família ficou muito abalada, principalmente o meu filho, porque ele já estava naquele período em que o médico disse ela está grave, ela está grave, virou de bruço. Eles tentaram tudo, bispo. Eu usei quatro máscaras e nenhuma dessas máscaras deu jeito. Meu sangue, meu ar não ia para o meu sangue, a minha saturação não aumentava. Então, foi um período muito difícil, muito difícil. E a minha família estava naquele momento em que estava esperando uma notícia. E quando sai no jornal, é muita falta de responsabilidade colocar uma notícia dessa. Você não processou esses jornais? Eu não processei, mas ainda dá tempo. Eu acho que ainda tem dois anos para processar, estou pensando. É só para poder mostrar para eles que você não morreu, que você está viva. E que esse processo vai fazer diferente. Porque o defunto não processa, agora a pessoa está viva. Essa é a importância da gente ensinar a fé para as nossas crianças. Porque essa fé do meu filho, dele lutar, dele fazer tudo isso, fazer propósito. O médico chegou para mim e falou assim, Maria, você é meu orgulho. Porque de dez pessoas, só duas voltam. Eu fui uma delas. Que legal. Isso é maravilhoso porque mostra que há um propósito na sua vida. Sim. E esse seu retorno, já que a mídia divulgou até inclusive a sua morte. Pessoas comemoraram a sua morte via Twitter. Isso é um exemplo, serve como exemplo que há um propósito na sua vida maior, muito maior do que as pessoas imaginam e às vezes até do que nós imaginamos. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.